Golf GTI 2017, motor 2.0 turbo, aqui passando algumas informações, esse Golf contém pacote exclusivo e pacote esporte, algumas opções do pacote exclusivo são aqui os faróis em Xenon, com o LED diurno, com o ACC, que a gente vê aqui embaixo da placa, ACC seria o controle de distância do piloto automático e ele também tem o opcional front assist, que é um auxílio anti-colisão, se tiver algum carro se aproximando rapidamente, ele emite um alerta no painel e eventualmente até freia, se necessário for. O pacote esporte, ele contempla as rodas aro 18, elas no caso desse Golf estão já escurecidas, pintadas na cor Black Piano, faz parte do pacote esporte, um outro opcional nesse Golf GTI, é o teto solar do carro, acessando aqui, nós temos na porta o sensor de presença, coloca a mão, a porta já destrava, conjunto com o pacote esporte, banco elétrico, motorista e bancos em couro, original de fábrica, ok? Aqui, o terno do carro, mídia original da Volkswagen, o carro encontra-se com 34.100 km, uma informação muito importante aqui, manual. O veículo foi tirado em Limeira mesmo, no dia 22 de junho de 2017 e possui garantia até 22 de junho de 2020. Aqui, pra revisar rapidamente, o histórico das revisões, com 10 mil km, com 20 mil km e com 30 mil km. Então, o carro encontra-se na garantia de fábrica. Vou fazer mais um vídeo da parte traseira aqui do carro do carro também, com uma visão geral do carro. O Golf GTI, acima de tudo, tem uma esportividade dificilmente encontrada em outros veículos, que tem uma performance muito boa de estabilidade, aceleração, frenagem. Então, tá aí, uma belíssima opção, sensores de aparecimento traseiro, dupla saída de escape traseiro. Tem também um pequeno aerofólio que contorna o vidro traseiro, aqui dá pra gente ver melhor. Mais detalhes aí, dessa belíssima opção Golf GTI 2017. E aí 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 E aí